Olá pessoal, meu nome é Víctor Fernandes, eu sou embarcadeiro de MVP e evangelista da Gnostics no Brasil E hoje eu tinha que estar em São Paulo no evento Extreme Death Day Mas eu tive um pequeno choque de agenda, não consegui comparecer E foi inesperado, mas não teve jeito Tive que dar um pulinho aqui, resolver uns problemas Vocês estão vendo aí que eu estou com muito problema, né? Bom, brincadeiras à parte, falando sério, foi um choque de agenda E garanto a vocês aí que eu vou estar com vocês em Fortaleza, Curitiba A passagem já está comprada, já estou fechando aí também para Porto Alegre, Floripa e Minas Então eu espero vocês lá, espero todo mundo lá Já soube que o evento em São Paulo foi um sucesso e tenho certeza que vai continuar assim Valeu, até a próxima!